Oh, presidente Demai, oh, presidenta, alegria em ter uma mulher presidente do trabalho, deputada Socorro, competente, uma figura que eu descobri aqui como amiga aqui, companheira de luta, é uma admiração grande que eu sinto pela deputada Socorro, mas queria, cumprimentando todos que nos assistem pela TV Alep, dizer que eu ontem tive uma reunião no Palácio e não tive presente aqui na área daquela polarização. Então, primeiro eu queria registrar que hoje eu estive no evento junto com outros deputados de vossa excelência. Fui contemplado aqui pelas intervenções dos deputados, que aqui falaram sobre os investimentos aqui, em todo o Estado de Pernambuco, com o problema de abastecimento, que é grave, o problema de saneamento, que é também grave, mas eu acho que esse anúncio veio colocado, eu acho que um reconhecimento importante da participação do governo federal, a governadora fez questão de frisar isso, mas também o apoio dessa casa, que ela fez questão de citar o apoio dessa casa. E acho que esses investimentos, principalmente na região metropolitana do Recife, ele tem um impacto muito grande, como vai ter um impacto muito grande em todo Pernambuco. Eu acho que nós não podemos deixar de ver como houve uma grande antecipação do período eleitoral, que esses 6 bilhões de investimentos só na área de água, esgotos, etc., vai ter um impacto significativo, acho que em torno de 2 bilhões só na região metropolitana do Recife. E isso vai ter um impacto eleitoral, a meu ver, substantivo. Depois eu quero prestar a minha solidariedade aqui à companheira Rosa e dizer a ela que acho que nós temos que conversar com o governo do Estado. Tem todo um protocolo, inclusive a partir do conflito que eu vivi, mas 4 deputados aqui em Sítio Grande foi estabelecido todo um protocolo, até porque a polícia é paga para defender o cidadão e não utilizar o preconceito, a discriminação, para usar violência para a expulsão de pobres que estão lutando pelo direito a um pedaço de terra para plantar num país de dimensões continentais, como é o Brasil. E eu quero inteiramente me incorporar, junto com V. Exª, na comissão também que eu faço parte de Direitos Humanos, junto com o deputado Doriel. Depois, ouvi barbaridade aqui, né, concernente ao governo do presidente Lula, o melhor presidente de todos os tempos. Questionar o governo da Venezuela é muito fácil. Eu não vejo aqui ninguém questionar o governo de Israel, que vem assassinando crianças, velhos, idosos, do ex-presidente da República, que foi responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas aqui no Brasil, por ser negligente em relação à vacina. E o último ponto, eu preparei aqui um pronunciamento, presidente, em defesa do companheiro Vinícius Castelo. Eu acho que essa casa, nobres deputadas e deputadas e deputados, quem não acompanha, está com uma tendência muito grande à homofobia, misoginia. Nós já vimos em outros momentos aqui um certo desmantelo de alguns deputados, inclusive com agressões à própria companheira, e nada disso é destacado como uma coisa. Em relação ao Linda, nobre deputada Rosa Amorim, eu acho que se o companheiro postou aqueles vídeos, eu defendo a crítica e a autocrítica como instrumento científico de trabalho. É fazer uma autocrítica pública de suas postagens e dizer que essas postagens foram em um determinado tempo, se foi ele que postou, mas que não tem nenhuma vinculação com o governo que o PT vai assumir na cidade de Olinda. A forma mesquinha de tentar combater o mundo gay, a discriminação, a homofobia, ela é relatada, é vista a partir de ações como essa que nós vimos aqui na Assembleia Legislativa. É um combate a uma população que merece todo o nosso respeito. Então, eu venho aqui fazer uma defesa e preparei um pronunciamento hoje em defesa do nosso companheiro Vinícius, candidato a prefeito de Olinda, e amanhã estarei lá, possivelmente com a companheira Rosa e o companheiro Doriel, numa grande caminhada na cidade de Olinda. Mas vai aqui o meu pronunciamento. Como nascido em Olinda, carrego um vínculo profundo com esta cidade, conhecendo de perto seus desafios, especialmente nas áreas mais periféricas. Durante minha gestão na Prefeitura do Recife, o foco foi sempre governar com um olhar atento às pessoas, às comunidades mais vulneráveis, promovendo inclusão social e desenvolvimento humano. É esse mesmo compromisso que vejo na candidatura de Vinícius Castelo à Prefeitura de Olinda e, por isso, apoio a sua eleição. Vinícius Castelo, vereador de Olinda e filiado ao Partido dos Trabalhadores, é um jovem de 29 anos, negro, LGBT e provindo da periferia, já com uma trajetória sólida em movimentos sociais e estudantis. Conhece a cidade e seus problemas, que atingem a população e o sofrimento de suas minorias com preconceito. Seu programa de governo reflete um compromisso claro com as questões sociais, aliando-se ao que sempre defendi, governar para quem mais precisa, colocando a justiça social como prioridade. Ele propõe requalificar a infraestrutura urbana, um foco em habitação, mobilidade e proteção social, além de promover saúde e educação inclusivas e de qualidade. Seu projeto, preza pela participação popular, também marca do nosso governo na Prefeitura do Recife, espelhada no orçamento participativo, em que as pessoas tinham voz, voto, na definição das políticas públicas e obras municipais. Na área da saúde, o programa de Vinícius Castelo, prevê ainda ações como expansão de serviços especializados, como o ambulatório para a população LGBTQI, PN+, e a criação de um centro técnico para atendimento psicossocial de pessoas atípicas. Na educação, ele planeja qualificar escolas e ampliar acesso a creches e ensino integral, aliando-se à visão de que a educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Em sua proposta para a proteção social, Vinícius pretende implantar a rede de equipamentos como o CREAS e o CREAS, implementar programas como territórios de cuidado, com foco em mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência, garantindo o atendimento às populações mais vulneráveis. Essa visão de alinhamento e cuidado é algo que sempre norteou minha atuação política e administrativa. Seu compromisso com a cultura também merece destaque, com a reativação dos ciclos festivos de Olinda, o fortalecimento da cultura popular, além de iniciativas voltadas à valorização da cultura negra. Sob sua liderança, a cidade poderá resgatar sua história e preservar seu patrimônio, fortalecendo o turismo e gerando emprego e renda para a população local. O programa de Vinícius Castelo propõe uma Olinda mais justa, humana e inclusiva, onde a política seja feita para melhorar a vida das pessoas. Ele representa uma continuidade no compromisso com o social que defendi como prefeito do Recife. E acredito que Olinda com Vinícius poderá se transformar em uma cidade que cuida de todos, especialmente de quem mais precisa. Por fim, encerro este breve pronunciamento com meu repúdio aos ataques à honra do candidato do PT à Prefeitura, feitos ontem nesta Casa, com objetivos claramente eleitorais, baseado na velha tática bolsonarista, criando nas redes sociais, tentando macular a imagem de um homem negro, homossexual e periférico, e, portanto, um alvo ideal para aqueles que defendem as trevas e o fundamentalismo. Tal ação só reflete o desespero de quem vê a ascensão da candidatura de Vinícius e sem condições de contestar seu projeto político para a cidade. opta pelo jogo sujo de ataque pessoal. É isso, senhor presidente, que eu venho a essa tribuna falar aqui e dizer aqui que não foi colocado aqui nessa tribuna o grande desgaste que a atual gestão da Prefeitura tem. Uma desaprovação total na cidade. E a cidade quer mudança, e a mudança virá com Vinícius Castelo. Meu muito obrigado e boa tarde.